Olá, meus amores, boa tarde. Meus amores, eu vim mostrar pra vocês rapidinho as coisas que às vezes o meu esposo, ele ajuda um rapaz lá na feira. Aí ele traz pra mim as folhas que eles vão arrancando do brócolis, as folhas do alface. Eu coloquei aqui no chão, é pra separar, tá gente? Mas tá limpinho. Aí eu aproveito tudinho, pessoal. Ele fala que ele pega lá e fala pro rapaz assim, não, vou levar pra minha tartaruguinha, pra minha cabrita. É falando, falando de mim, o tamanho de cabrita e de tartaruga. Veja só, gente. Aí eu separo tudinho, gente. Aí dou pros pessoal que vem aqui pegar, que eu mando mensagem. Aí dou pro pessoal. Mas olha só, gente, isso daqui é onde que tem mais proteína. Nas folhas de brócolis, nas folhas da couve-frô, ó. Tá vendo? E olha a quantidade, gente. É muita coisa. Por isso que eu falo com vocês que eu tô sempre com verdura congelada. É muita quantidade. Aqui embaixo tá cheio. Muito, ó. Aí eu vou separar tudinho. Vou aproveitar que o meu neto tá aqui. Vou mandar levar lá em cima, porque tem uma coroa que mora muito lá dentro do mato, que mora bem mais em cima de onde que eu moro. Aí ela não pode ficar andando, que ela não anda direito. Aí eu pedi pra ele levar lá. Olha só, gente. Que coisa. Aí eu fico assim, misericórdia. Quantas coisas vai pro lixo e tanta gente precisando. Eu, às vezes, fico louca quando não tem uma coisa assim, uma verdura pra me comer. Eu amo comer com verdura. Hoje eu comi, almocei, na felicidade. Acabei de almoçar quase agora, gente. Foi hoje. O dia tá muito corrido. Aí, vou acabar aqui de separar, que eu já mandei já pra umas pessoas. Aí vou mandar aqui a menina vir buscar também. Já vou mandar a mensagem pra outra menina me pegar. Porque quando eu coloco no Face, não dá certo. Eu coloco no Face, vem muita gente ao mesmo tempo. Aí eu parei, sabe? Eu colocava no Face. Aí vinha muita gente, aí não dava certo, sabe? Aí, ó, pra mostrar pra vocês. Aqui ainda tá cheio. Isso aqui é outro tipo de alface. Isso aqui, acho que é do americano. Olha, você vê, não é uma coisa que tá estragada, tá escuro. Ó, que coisa linda. Que maravilha. Falei, não, gente. Dá. Tem tanta gente querendo e as pessoas que eu dou, ama isso também, gostam. Daí aqui tem outro saco. Ó, outro saco aqui, ó, que tá cheio também, ó, de couve. Olha, muita couve. É isso aí, meus amores. Vou mostrar pra vocês como que hoje em dia dá pra gente tá aproveitando as coisas, não desperdiçar nada e tá sempre um ajudando um ao outro, né? Isso aqui, minha filha, você faz um cozido, uma sopa que fica uma maravilha. Faz, você pode tá fazendo suco com laranja. Ainda mais agora com essa epidemia aí, desse treco aí, desse coronavírus aí, que eu não sei nem, sei lá, sei coronavírus, não sei nem falar esses nomes direito. Aí, fazer suco pra aumentar a humanidade, sei lá. Eu tenho palavras que eu não sei falar direito, gente, eu tô aprendendo. Aí, vocês fazem com acerola, com laranja, a couve, limão, o suco, fica uma maravilha, tá bom? Fica uma delícia. Então, eu vou continuar aqui separando e vou pedir pras pessoas trazer saco, né? Porque agora até saco você tem que tá comprando no mercado, tá ficando mais difícil. e é pra acabar com a poluição que eles falam, mas aí botaram pra vender o saco. Eles tinham que continuar fazendo, naquela época de antigamente que era tudo de papelão, de papel, aí seria melhor, não é? Então, é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos, iluminem a todos. Obrigada pro pessoal aí que tá me ajudando, divulgando meu canal, que está entrando, se inscrevendo. Muito obrigada, meus amores aí que tá fazendo a live, que tá falando do meu nome e me ajudando. Obrigado de coração. Beijo a todos. Quisquis. Bye, bye.